Instalação passo a passo do cooktop de indução com várias dicas e detalhes importantes desde a parte da bancada, do furo, para você encaixar o cooktop até a parte elétrica. Mesmo que ainda você não tenha o seu cooktop, tem uns detalhes importantes para quando o seu chegar, você ficar bem informado ali sobre a instalação desse produto. Lembrando que elétrica é coisa séria, tem que saber o que está fazendo, caso você fique com dúvida de alguma coisa, é importante você contar ali com a ajuda de um profissional. Beleza, chegou o seu cooktop, a primeira coisa é desembalar. Tem um vídeo aqui no canal mostrando o unboxing, primeiras impressões dele. Se você tiver alguém para te ajudar a desembalar ali e posicionar ele, facilita bastante, porque querendo não é um produto ali de vidro, então tem os seus riscos. Eu vou deixar ele apoiado aqui no próprio isopor que acompanhou, mas caso o seu não venha com esse isopor aqui ou você já tenha jogado fora alguma coisa do tipo, você pode colocar um pano, alguma coisa macia para ficar bem apoiado o seu cooktop. Desembalou o cooktop, deixou ele bem acomodado. Ele acompanha essas duas pecinhas, que a gente já vai falar um pouco mais sobre elas, e essa espuminha que vai fazer uma proteção ali, fazer um acoplamento melhor entre a bancada e o vidro do cooktop. Ele vem num rolinho assim, alguns modelos já vem colado, não é o caso desse, então a gente precisa colar. Para colar é bem simples, um detalhe aqui, alguns modelos, a vedação vai ficar bem aqui, faceando na parte da extremidade do cooktop. No caso desse, o manual pede que seja colado mais próximo, por quê? Porque essa parte de metal, ela fica apoiada no nicho, então a gente tem que passar nela também. Nesse caso aqui, para esse modelo em específico, a fita tem que ser colada nessa distância aqui. Colou em todo o perímetro do cooktop, vamos dar uma olhada agora no nicho. Esse modelo de cooktop, o tamanho dele é bem padrão, entre os modelos que tem esse formato, todos os modelos com esse formato vai ter esse tamanho, que é 52 por 59. Já as dimensões do nicho, pede mais ou menos ali 1 centímetro, 1 centímetro e meio de afastamento, ou seja, menor ali em cada extremidade. No meu caso aqui, como já tinha um cooktop instalado, ele tem exatamente 49 centímetros e meio por 56 centímetros e meio. Um detalhe bem importante é sobre a resistência do móvel que você vai encaixar o seu cooktop, resistência do móvel ou da pedra. Aqui, por exemplo, normalmente essa distância aqui, você tem mais espaço, né? O meu aqui, por exemplo, ele está com 12 centímetros. Já essa daqui, que normalmente é a que fica menor, não tem assim uma medida que seja mínima, né? Claro que tem que ter pelo menos ali uns 4 centímetros. Porém, o que você precisa se atentar é a resistência dela. Por exemplo, essa daqui, ela tem quase 4 centímetros. É uma medida pequena. Porém, aqui tem várias chapas de MDF. Ou seja, essa distância aqui, você precisa de ter pelo menos ali uns 5, 6 centímetros. Pode ser até menos, que é o meu caso. Porém, a estrutura dela tem que ser firme. Porque não adianta nada você colocar uma peça mesmo que seja 10 centímetros aqui. Só que se for uma chapa só, corre o risco dela entortar, né? Resumindo, tem que ser uma estrutura bem firme. No meu exemplo aqui, tem essa aqui que é estreita. Porém, ela é bem reforçada. Tem várias chapas aqui. Aqui, mesma coisa. Vocês conseguem ver com detalhe, ó. Então, ela é bem reforçada. E aqui nas laterais, tem o apoio da madeira que desce aqui na vertical desse móvel. Outra dúvida bem recorrente. Precisa ser a bancada? Precisa ser de pedra, granito, mármore e tal? Não, pode ser qualquer tipo de bancada. Desde que ela seja plana, né? Não seja aquela superfície cheia de relevo. Ela tem que ser plana para se acomodar bem o cooktop, que ele é plano também. E desde que seja bem estruturada. No meu caso aqui, eu utilizo uma bancada de MDF, igual vocês estão vendo. Mas ela é bem estruturada. Então, é importante ela ser plana e ser bem estruturada. Não importa o tipo de bancada que seja. Em relação à altura, o ideal é que você deixe pelo menos uns 6 centímetros ali. Ah, posso ter um forno, uma lava-louça, alguma coisa embaixo do cooktop? Pode, desde que respeite a distância de mais ou menos uns 6 centímetros entre o cooktop e o fogão, por exemplo. O forno, um exemplo. E se for um forno, tem que respeitar as distâncias, o respiro que o forno tem. A gente sabe que ao entorno do forno, forma-se um ar quente. Normalmente, costuma esquentar bastante em torno do forno. E o forno precisa ter esse respiro. No próprio manual do forno, ele vai indicar ali as distâncias mínimas que você tem que manter de outro eletrodoméstico. Como no meu caso aqui, eu tenho apenas umas gavetas embaixo do cooktop, então não tem esse problema. É importante também que você deixe, por exemplo, igual aqui a uma gaveta. Deixe um espaço livre para você movimentar e não pegar de maneira nenhuma a gaveta na hora que você fechar e abrir ela. Não pegar a gaveta no cooktop. Agora, da parte elétrica. Claro, com o seu disjuntor desligado, você vai precisar de três fios. Esse verde aqui é o terra. A minha instalação aqui é 220 fase-fase e mais o terra. Algumas instalações, algumas regiões do Brasil são 220 fase, neutro e o terra. Não importa quais deles sejam, o importante é que seja 220 e possua o cabo terra. Tem um modelo só que não precisa você instalar o cabo terra. Tem um vídeo dele aqui no canal também, mas em geral, todos os modelos você precisa instalar o cabo terra. Outro detalhe, o fio que você utiliza tem que ser um fio de boa qualidade. Tem vídeo aqui no canal mostrando como o fio é bom ou ruim. Tem os modelos que ele indica que é 6mm, mas na verdade ele é 4mm. Então tem que ser um fio de boa qualidade e de 6mm. Tem um modelo também que você pode instalar ali com fio 4mm, mas na maioria deles, praticamente todos, a fiação mínima para o cooktop de indução é 6mm. Tem vários vídeos aqui no canal eu explicando um pouco mais sobre isso também. E basicamente esses fios, eles vêm lá do meu quadro, o meu quadro ele fica do outro lado dessa parede aqui e ele vem direto aqui para o cooktop, sem emenda nenhuma. De lá ele sai com um disjuntor, no caso aqui eu vou utilizar um disjuntor 32A, que é o suficiente aqui para esse modelo de cooktop. Esse manual que acompanha esse modelo aqui, ele é bem fraquinho, digamos assim, ele tem bem pouca informação ali sobre qual cabo utilizar, sobre qual disjuntor utilizar e tal. Mas em geral você utiliza ou um disjuntor de 32A ou um disjuntor de 40A, com os cabos 6mm, vindo direto lá do disjuntor, do seu quadro de distribuição, até aqui o cooktop. E o legal também é que você deixe pelo menos um metro, o meu está até um pouco exagerado aqui, mas você deixa um metro, meio metro aqui de fio sobrando para que você possa manobrar o seu cooktop aqui na hora que você for instalar. Beleza, com a elétrica tudo certo, com o corte da bancada tudo certo, colou aqui os protetores do vidro. Próximo passo para esse modelo aqui é instalar esses, isso aqui é como se fosse um tensionador, ele vai servir para que a hora que o cooktop encaixar, ele já prenda o cooktop e o cooktop não fique bambu. Nesse caso aqui, ele é instalado aqui, um em cada lado, um aqui e um lá. Na instalação elétrica, praticamente todos os modelos eles vêm com essa caixinha aqui, protegendo ali os contatos. Eu vou abrir aqui para vocês verem só, porque esse modelo aqui você não precisa acessar. Quem quiser mais detalhes, tem o vídeo unboxing, igual eu falei, desse modelo aqui. Só para vocês terem uma noção, aqui você vai ter que ligar L2 com L1, que no caso aqui o L2 é o marrom e o L1 é o preto, esses dois vão juntos. E o N2 que é o cinza com o N1 que é o azul e o terra que é esse verde e amarelo. Se a gente pegar aqui o manual, eles poderiam ter feito um esquema elétrico igual a realidade aqui, né? Para facilitar o entendimento ali de quem não é muito ligado nesse tipo de assunto. Mas vamos lá, se você for só interpretar aqui, não vai dar certo, então você tem que fazer igual, está escrito aqui pelas cores. O L1 e o L2, aqui nesse caso ele está um do lado do outro, porém aqui no cooktop, como são dois módulos separados, por isso que ele tem essa divisão aqui, mas aqui no manual poderia ser igual a que é a realidade. Mas vamos lá, então você vai juntar esses dois e ligar em uma das fases, juntar esses dois, ligar na outra fase. Se sua opção, se a sua tensão elétrica for 220 fase e neutro, aí você liga esse aqui na fase e esse no neutro. Se for igual no meu caso, que são fase e fase, aí você liga esse aqui na fase e esse na fase também, não tem problema você inverter. E esse amarelo, você liga ali no terra, né? Não tem outra opção. O ideal, na minha opinião, seria fazer a ligação direta, igual ela instalada no meu outro cooktop, por exemplo. Mas aqui pelo manual, ele não dá essa possibilidade de você tirar esse cabo e instalar aqui a fiação direta. Mas se você fosse fazer isso, você teria que fazer os jumps aqui, você teria que fazer um esquema de jumps, ligar uma fase aqui e passar ele lá para o L1. Para não ter nenhum problema com garantia e tal, vou manter esse cabo aqui, mas o ideal seria ter a possibilidade de utilizar a ligação direta também. E por que a ligação direta? Porque quanto menos emenda, melhor é uma instalação. Mas se você instalar ali certinho, os conectores certinho aqui, você não vai ter problema também. Vou fechar aqui de novo. E como nós vamos fazer essa ligação? O melhor tipo de conexão, o mais fácil que eu achei e que atende aqui, as especificações aqui, que o cooktop, o nível de potência, o nível de corrente, é esse modelinho aqui da Vago. Vou deixar o link aí na descrição, caso vocês não achem esse modelo aqui. É o 221612, para fios até 6mm. Ele suporta ali até 41A. O mais suficiente aqui para esse modelo e para quase todos os modelos cooktop de indução. Eu já até cortei uma pontinha aqui, para juntar eles, porque esse tipo de conexão, ele veio com a ponta prensada, né? Que tem alguns tipos de conexão que facilita ele vir com a ponta assim. Mas para esse aqui, como eu vou ter que juntar eles, não ficou legal, sabe? Não ficou seguro. Então, eu já cortei aqui. Basicamente, você vai cortar a pontinha dele. Se você for utilizar esse conector aqui, que é o que eu indico para você, vai decapar a ponta dele. Vai juntar as duas. Vai ficar assim. Agora, eu vou mostrar o conector para vocês. Eu comprei o meu, que vem em três. No caso, é um para cada fio. Então, seria fase, fase e o terra. E a instalação é bem simples. Vai levantar aqui. Vai deixar ele em 90 graus. Ele vem em uma reguinha aqui, para você... É o tamanho indicado que você tem que decapar. Mais ou menos 3mm. 13mm. Um centímetro e meio, mais ou menos. Eu deixei um pouquinho maior aqui, para eu poder fazer esse giro, essa junção dos dois cabos. Vem com o seu conector. Vai empurrar ele até o final. Até ele encostar aqui no limite dele e fechar. Aqui. Para ver como é que ele ficou firme. Pode puxar tanto um fio quanto o outro. Ele está bem firme. Vamos fazer isso nas três pontas. Só o cabo terra aqui, que não precisa você juntar. Para ele, eu vou utilizar esse próprio conector. Eu só vou amassar ele um pouquinho aqui. Pronto. Está bem firme. Agora, nos fios que estão aí na sua casa, o mesmo processo. Decapar ele mais ou menos aqui, um centímetro e meio. Como esse meu é fase-fase, então não importa a ordem que eu colocar. Se eu for fase e neutro, 220 fase e neutro, tem que colocar a fase na fase e o neutro no neutro. Vai levantar a outra portinha e encaixar nessa outra porta. Para repetir o processo. E a instalação fica assim. O terra aqui no terra, o fase com a fase e o fase com o neutro, nesse caso aqui, que é fase e fase. O legal desses conectores aqui é que você não precisa de fita isolante. Caso você queira remover eles, desinstalar. É bem fácil também. Tanto para desinstalar, quanto para instalar. Importante também você acomodar bem esses cabos, para que não fique amassado, não fique nada em cima. Eles não fiquem presos. Eles têm que ficar livres, né? Um exemplo meu aqui, eu utilizo o gaveta, então eles têm que ficar bem acomodados. Esse sistema aqui já funciona aqui para mim. Eles ficam todos atrás das gavetas ali. Tem um bom espaço ali. É importante que você organize bem os cabos. Eu vou deixar eles assim agora. A gente instala o cooktop, que eu preciso dessa área de giro dele aqui. Depois eu termino de organizar. Pronto, instalação elétrica concluída. Para verificar se está tudo preso, tudo certinho. Para que a gente possa encaixar o nosso cooktop. Para encaixar ele, a gente vira ele. Se tiver duas pessoas, facilita. Cooktop posicionado. Faz um teste assim para ver se ele está bem firme. Aquelas travinhas deixam ele bem estável. Dá uma organizada nos cabos lá embaixo agora. Ver se está tudo certinho. Se os cabos não estão esmagados, não estão presos, não estão em nenhuma interferência. Tem que ficar bem acomodados, né? E agora ligar o disjuntor novamente e testar o nosso cooktop. Já organizei os cabos. Vamos ligar ele aqui agora. Eu vou colocar uma panela aqui para a gente já testar. Seleciona a boca. No caso, é essa aqui. Aqui a gente zera. Ele já está aquecendo. Vamos colocar o turbo aqui já. Funcionando. Já faz esse mesmo teste em todas as bocas. Ver se está funcionando certinho. É importante você fazer esse teste completo. Assim que você instala, né? Para ver aí se está tudo funcionando certinho. Beleza? Pronto, o cooktop instalado. Já organizei os cabos. Agora é só dar uma limpeza ali e já começar a utilizar o cooktop. Se ficou com qualquer dúvida, já vai deixando aí nos comentários. Lembrando que na sequência vai ter resenha completa desse modelo aqui. Vai ter uma comparação ali comparada ao meu outro modelo ali. Esse modelinho aqui é um dos mais baratos que você pode comprar. O link de onde eu comprei é esse aí que está aí na descrição. Caso você compre por algum desses links, vocês também ajudam o canal e não pagam nada mais por isso. Lembrando que tem um vídeo de unboxing dele, de primeiras impressões, para vocês darem uma olhada também. Eu vou deixar aí na descrição. E vários outros vídeos sobre cooktop de indução eu vou deixar aí na descrição também. Se gostou do vídeo, aproveita para deixar seu like. Aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem bastante conteúdo bacana. Com certeza algum deles pode te ajudar. Confira os links na descrição. Tem os links sobre panelas, sobre cooktop de indução, os que eu indico. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E esse foi mais um vídeo. E até o próximo.